Minha, eu vou dar continuidade aqui nesse vídeo, que o meu celular tá muito carregado, aí o vídeo cortou. Então, eu vou tá ensinando a fazer essa florzinha agora e esse acabamento aqui deu do laço, certo? Ele ficou faltando pra esse laço aqui. Aqui você pode pôr o acabamento que você quiser, tá? Aqui, ó, você... Quanto mais ele ficar assim, ó, esticado, melhor. Ele fica mais bonito, tá bom? Assim, em forma de leque. Então, tá, vamos lá. Falei que eu ia ensinar a fazer a florzinha de rococó... Usando agulha, ao invés de... Daquela pecinha de... De coisa que eu uso sempre. Como é que chama? Aquela garrinha que eu uso sempre. Com a garrinha é mais fácil, mas eu vou ensinar a fazer sem a garrinha, tá? Então, vamos lá. Certo? Olha, eu... A minha vida inteira... Eu tentei aprender a fazer essa florzinha e não consegui. Eu aprendi com o vídeo de Janaína Gonçalves. Jana, obrigado, viu, querida? Ó... Vou dobrar... Tá vendo? Tá assim dobrado de cantinho? Aí, eu vou começar a enrolar aqui, ó. Enrolei. Repara que cheguei quase que no fim. Aí, eu vou dobrar de novo. Quando eu dobrar, vai ficar assim no avesso, ó. Aí, eu dou mais um... Ai, desmontou. Vamos lá, de novo. Desmonta sempre, viu, gente? Ó, dobrei pra trás, ó. Aí, ela fica assim. Presta atenção, ó. Aí, você vai enrolar de novo. Enrolar umas duas vezes. Aí, antes de chegar no final, você vai dobrar de novo pra trás, ó. Tá vendo? Aí, ela vai começando, pegando na outra já. Tá vendo? Antes de chegar no final, você dobra. Eu não conseguia fazer porque eu chegava aqui no final, ó, pra dobrar. Se você chegar aqui no final pra dobrar, quando você for dobrar, vai ficar estranho. Então, ó, ela faz aqueles cantinhos... Esse biquinho que ela faz é nessa dobra que você dá, ó. Você vai enrolando, ó. Aí, aqui, ó, repare que meu dedo tá aqui. Eu levanto ele, ó, esse dedo, e pego de volta a fita aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou, ó, dobro de novo. Dou mais umas duas enroladas. E viro de novo. Quando eu viro, eu pego aqui, ó, meu dedo lá embaixo. Aí, eu dou mais uma enrolada. Conforme ela vai crescendo, é uma enrolada pra cada dobra, ó. Uma enrolada pra cada dobra. Uma virada pra cada dobra. Uma virada pra cada dobra. Aí, atingiu mais ou menos o tamanho daquela florzinha ali? Não, ainda não. Ó. Repara. Quando a gente não tem experiência, gente, a gente vai fazer isso aqui. Ela desmonta todinho no dedo da gente. É normal, tá? Aí, depois, quando você pegar a experiência, é que ela vai... Ó, tá vendo? Ficou mais ou menos do tamanho dessa? Ficou. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar aqui, ó. Vai atravessar a agulha na sua flor. Repara que a agulha até apareceu aqui dentro, ó. Lá no buraquinho. Você não vai conseguir ver. Viu? Ó, tá vendo a agulha, ó? Aí, você atravessou a agulha lá. Aí, você vai aqui, ó. Aqui atrás, ó. Você vai fazer vários pontinhos aqui, ó. Assim. Atravessa pra lá. Tenta cruzar pra cá. Tenta cruzar ela com a agulha, ó. Assim, ó. Tá vendo, ó? Já vou te mostrar como é que ficou atrás, ó. Tá vendo? Ficou assim. Ela tá bem cruzadinha com a agulha. Agora, aqui, ó. Você vai cortar. Certo? Cuidado pra não cortar a linha. Ó. Ela tá bem cruzadinha. Se você quiser ainda dar mais uma sustentada nela aqui, ó. Uma vez. Você dá, ó. Dá mais uma... Uns pontinhos pra dar uma boa estrutura na sua florzinha. Certo? Ó. Tá vendo? Aí, agora, aqui, ó. Você vai pegar aqui e vai queimar. Certo? Ó. Queima bem queimada aqui o bumbunzinho dela. Tá vendo? Queima até derreter. Quando derreter, você vai contra a sua lamparina, aí, contra a sua pedra de mármore que você tava trabalhando em cima, contra uma colher, contra o que você tiver aí e pressiona. Tá vendo? Pra ficar retinho assim, ó. Lisinho. Aí, olha aí que bonitinha que ela ficou. Vou tá fazendo uma outra com uma fita branca pra ver se dá pra vocês entenderem melhor, tá bom? Dessa vez, eu vou tá usando uma fita de gorgurão. Dessa daí, eu usei a fita de setinha. Agora, eu vou tá usando uma fita de gorgurão. Então, eu dei um nozinho aqui na linha. Aí, ó. Vou tá usando uma fita de gorgurão. Faço o mesmo procedimento. Queima aqui a pontinha. Ó. Na linha. Não cai, não. Fio de nalha é ruim porque ele desliza muito na agulha. Ó. Vamos lá. Enrolei, né? Aí, quando tá quase chegando no final, eu dou outra virada pra trás, ó. Aí, você vai enrolando. Vai enrolando. Quando tiver quase chegando no final, dá outra virada pra trás. No começo, você vai dar umas duas viradas pra depois dobrar. Ó. Pra trás. Ó. Aí, depois, conforme ela vai crescendo, é uma virada, uma girada na mão aqui, ó. Uma virada. Aí, o dedinho vai pegando aqui, ó, gente. Ó. Meu dedo tá pegando, ó. Eu uso aqui, ó. Ó. Quando eu vou tirar o meu dedo da parte de baixo, pra mudar ela de lugar, eu apoio aqui com esse meu dedo, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu terminei, né? Daí, eu puxo lá pra baixo, né? A ponta da linha. Seguro assim, ó. Feito um buquezinho. Seguro bem firme. E vou introduzir essa agulha aqui. Atravessar todinha a flor. No tecido de setinha é mais fácil, porque ele é mais fino. No rogurão, você vai precisar de ajuda da coisa. É aqui, ó. Você vem aqui, ó. Do outro lado agora. Olha. Começou a desmanchar. Eu soltei. Então, você vai aqui, ó. E cruza. Ó. Aí, você vai cruzando aqui, ó. A linha na sua florzinha. Até você sentir que ela tá firme, ó. Faz várias vezes essa costura aqui, ó. Várias vezes. Atravessando ela, cruzando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Quando você vê que tá legal, você vem aqui no fundo, ó. E corta. Escapa mesmo, viu, gente? É normal escapar. Quando você... É... Eu acho até bom dar essa scrape, assim, na hora do vídeo. Porque, às vezes, a artesã faz tão certinho. E quando você vai fazer, dá tudo errado, você já desiste. É, mas não aconteceu nada. Desmanchou. Ela desmontou um pedacinho. Eu tornei a arrumar ela. Voltei a fita pro lugar. Ó. Tá vendo? Vamos tentar fazer outra. Que essa deu uma desmontadinha. Inclusive, você pode até, ao invés de você costurar, se você tiver aquelas agulhinhas, você pode atravessar ela, fazer um X com a agulhinha nela, ó. Ó. Tá vendo aí, né? Vou cortar aqui um pedaço, que eu não quero fazer ela muito grande. Ó. Aí, enrolo, dobro pra trás. Tá vendo, ó? Aí, eu vou enrolando aqui, ó. Dobro pra trás. Tá vendo? E vou enrolando, segurando. Ó. Dobro pra trás. Se você for fazer uma flor muito grande, e você quiser já dar um pontinho aqui, ó. Ai. Tá aqui a agulha no meu dedo. Ó. Você já pode dar um pontinho pra você ter um pouco mais de segurança, entendeu? Ó. Uma virada, segura. Apoiei com o dedo, segurei embaixo. Mais uma virada. Apoiei com o dedo, segurei embaixo. Mais uma virada. Apoiei com o dedo, segurei embaixo. Ó. Tá vendo, ó? É isso. Ó. Aí, aqui, você segura aqui, bem firme, tá? Se ela ficar muito grande, ela vai dar trabalho pra você atravessar aqui. Quando você for atravessar, pode ser que escapa do seu dedo. Então, você segura firme assim, atravessa ela. Atravessei. Agora, eu vou fazer ao contrário, ó. Atravessei a florzinha no meio, né? Aqui tá, sim. Eu vou cortar essa ponta de fita que sobrou. Depois, eu vou usar essa ponta de fita pra fazer as folhinhas. Não vou desperdiçar, tá? Desperdi, senão é comigo. Ó. Eu tenho uma gaveta aqui cheia de ponta de fita que a gente separou ontem. Pra mim, tá fazendo esses detalhes em laço. A gente não pode desperdiçar. Ó. Aí, dê acabamento na florzinha. Tá aqui linda e formosa, né? Você pode tirar a linha agora. Viu, gente? Ó. Ela tá firme, ó. Se você ver que a última camada tá meia solta, ó. Você vem aqui e tá com um pinguinho de cola aqui atrás, ó. Mas ela tá uma flor firme, ó. Ela não vai desmanchar nunca, ó. Tá vendo? Ó. Você pode lavar e tudo, tá bom? Então, é isso. Aí, agora, as folhinhas. Como é que eu fiz essas folhinhas? Peguei, né? Foi duas folhinhas azul. Cortei duas folhinhas azul, duas folhinhas branca e duas amarela. Amarela eu cortei mais fininha, ó. Você pega aí a sua fita de cetim, de cetim que você tem aquele pedacinho que não dá pra nada e faz a folhinha. Você corta, vem aqui nesse pedacinho de fita, ó, que sobrou, que não ia dar pra nada. Em vez de você tirar lá da sua peça de fita, desenterar um possível laço, você vem aqui e pega esse pedaço que tá sobrando. Ó. Eu gosto muito de trabalhar com acabamento de florzinhas e folha, tá, gente? Porque eu acho que criança gosta, fica charmoso e aquelas pedrinhas costumam desmanchar muito. Então, essa daqui, essa daqui eu fiz assim, ó. Essa daqui eu fiz assim, fiz mais magrelinha, né? Tô apaixonada. Ó, apaixonada, Rê? Tô, tá lindo. Que cor que é o seu uniforme, Rê? O meu, ele é tipo... O que eu não sei, a saia dele é azul. Ah, você usa saia? É. Que chique. Minha calça, né? É o short saia. Ah, entendi. Azul. E no inverno é calça. Isso. Aí, a blusa, ela é assim, ó, de manguinha, de montinha. Só que nas pontas é branco e a blusa todinha é azul. A sua escola é particular? Não, é pública. É pública? Da prefeitura? É pública. Como é que chama a sua escola? Luiz Gonzaga. Ah, a escola do meu filho chama a escola Marcos Melegan. Ó, queimei as pétalazinhas aqui, tá? Das florzinhas. Aí, na hora de pôr no laço, você monta da maneira que você achar melhor. Eu achei legal assim, ó. Porque aqui, ó. Aqui, o laço tá em amarelo, certo? Então, eu coloquei primeiro a florzinha, a folhinha branca. Ó. Tem uma de lá, outra de cá. Branquinha. Ó. Coloquei a folhinha branquinha. Depois, a folhinha azul. E depois, a florzinha, a folhinha amarela, certo? Ó. Por último, a amarela. Ó. Porque eu vou jogar a florzinha azul aqui no meio. Ó. Aí, você vem aqui e taca, cola aqui. E taca a sua florzinha aqui no meio. Eu achei tão lindo. Certo? Muito fofes. Olha aí, que gracinha. Tô, esse lacinho. Né? Ó. Tô amando. Muito cuti-cuti. Aqui, eu vou botar o bico de pato nele, tá? Pra vocês verem. Eu comprei um material. Eu não sei se eu vou achar ele aqui agora. Então, gente, ó. Eu comprei essa telinha aqui pra tá colocando entre o bico de pato e o laço. Que é pra não derrapar. Porque eu fico com dó das mães, gente. Sinceramente. Porque as crianças perdem muito esses negocinhos. Os laços. Na escola. Aí, eu fico com dó. Aí, eu faço assim, gente. Ó. Eu deixo esse espaço aqui, ó. Né? Aí, agora, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar cola aqui dentro, ó. Aqui, ó. Passei cola aqui dentro. Eu vou colocar esse EVAzinho aqui dentro, ó. Aí, tanto ele vai ajudar a prender o cabelo, como ele vai ajudar pra não escorregar. Ó. Tá vendo? E ele ajuda a prender o laço também no bico de pato. Se você não prender com nada o bico de pato aqui dentro do laço, ele vai... A criança esbarra em alguma coisa, nas brincadeiras lá na escola. E o laço foge do bico de pato. A criança chega em casa só com o bico de pato. O laço ficou lá, largado. Na escola. Ó. Isso aqui é muito bacana, tá, gente? Você trabalhar com isso aqui. As suas crianças vão adorar você trabalhando com esse acabamento aqui. Vão amar. E esse paninho aqui, gente, de EVA, é um paninho grande que eu comprei. É tipo aqueles forrinhos de mesa, sabe? De jogo americano. É tipo, não. É aquilo lá. É um jogo americano que eu comprei. Deixa. Só pra cortar, pra fazer esse negocinho aqui. Então, tá aqui, ó. Muito fofo o lacinho pra... Pra criança ir pra escola. Pra voltar às aulas. A cliente me pediu um. Eu vou fazer bem uns cinco pra ela levar. Se ela não comprar, a outra amiga dela vai comprar. E se ela não comprar, eu vendo pra outra pessoa. Então, é isso, minha gente. Um beijo grande pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E se você quiser participar do nosso grupo no Facebook, é ensinando o que se aprende. Um grande beijo pra vocês. E dá like! Se inscreva no canal!